Tá ligado aqui, o Jack aqui bota pressão Hoje eu quero tu pelada, mordendo, não vejo o chão Marca pra nós se ver, pode ser pra ferver Hoje eu quero você, vem me satisfazer No teu jeito que eu me amargo De quatro, eu jogo rabo, sequência de toma, toma Sequência de vapo, vapo De quatro, eu jogo rabo, sequência de toma, toma Sequência de vapo, de quatro, eu jogo rabo, sequência de toma, toma Sequência de vapo, vapo De quatro, eu jogo rabo, sequência de toma, toma Sequência de vapo, vapo Cê frente, Jack, bota pressão O que? Ou tá rolando o comentário que ela tava me chamando pra gente se divertir pra gente Valeu